Atenção ao seu Valença Então, Estevam, um salve grande pra você, João Batista E todos vocês que vêm aqui de coração, um simples aprendiz curioso Moreno, tropecando ao seu Valença, então de Si menor Bastido menor Mi menor Ré Lá Baixo, cima, cima, baixo, cima Baixo, cima Da manga rosa, eu quero gosto Su Bela, madura, sapo, tijo, ar Já curte, cabra, sem olhar no tú Beijo, gravura e um burro, caixa Pele macia lá É carne de cajurré Saliva, doce, doce, mel, mel, doce Vida, morena, fruta, deve ser florana Vão me diga na caiana Vem me desfrutar Vida, morena, fruta, deve ser florana Vão me diga na caiana Vem me desfrutar Morena, fruticana Eu quero o teu sabor Morena, fruta, doce, 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 doce Baixa e menor. Se menor. Sou plena publicana, eu quero o teu sabor. Morena publicana, eu quero o teu sabor. Oh, iu, iu, iu. Lá vem chegando o verão, e tem trachação da noite. Todo o povo brasileiro, coro lindo o tempo, coro lindo o mundo inteiro. Terra nova e céu azul. A bruma leve das paixões de bem de dentro. Tu vem correndo, me alincando, meu quintal. Baixa e menor. Baixa e menor. Baixa e menor. Eu já estou nos teus sinais. A voz do anjo sussurrou, sol, no meu ouvido. Não, menor. Eu não dormido, já estou nos teus sinais. Sol. E tu virias no amanhã, no amanhã de domingo. Eu já no sino, no sino das catedrais. Tu vem. Tu vem. Eu já estou nos teus sinais. Eu já estou nos teus sinais. Eu já estou nos teus sinais. Tu vem. Tu vem. Tu vem. Tu vem. Eu já estou nos teus sinais. Tudo é, pessoal? Muito fácil essa música ao seu Valença. Continue aí se inscrevendo, continue deixando o like. O canal tem bastante inscrito. Mas o pessoal tem que chegar junto para provar para o YouTube que está gostando dos vídeos. Obrigado a todos vocês. Curte aí, Moreno Tropicana. Curte aí ao seu Valença. Isso é muito bom, gente. Depois eu vou mandar, Roberto Carlos, vou mandar muita música aí para vocês aí. No sapato. E de olho lá no vídeo, lá no Ganho Conselho. Também tem vídeo bom. Entendeu, pessoal? Fiz umas galinhas, fiz uns negócios. Eu vou colocar no vídeo, mas antes de... Aliás, eu ia colocar no canal, no artesanato. Mas antes de colocar, já peguei e vendi. Entendeu, pessoal? É tanta coisa que eu faço aí de artesanato. Acabo não colocando no canal. Porque o tempo passa. É como... Às vezes a gente quer colocar corda nova no galão. Mas tem tanta coisa para a gente fazer. E acaba esquecendo de comprar as cordas. E fazendo outras coisas. Material para comprar, essas coisas assim. Aí acaba... Às vezes a gente... Até tem dinheiro, às vezes não tem. Mas é isso aí. Mas tamo junto, galera. Obrigado a todos vocês. Mas pode contar a Estevão, uma da sua... Como fazer o seu violão. Vai ser com calma. Vai sair bem feio. Obrigado a todos vocês. Tamo junto, galera. Obrigado, Judite também. Que é uma grande pessoa. Obrigado a todos vocês. Que vem em coração, minha gente. Obrigado. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.